Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a mostarda. A mostarda pertence ao gênero das brascas e pertence também à família das brascacassas. A mesma família do repolho, do brócolis, da couve-flor, da couve-manteiga e de tantas outras hortaliças folhosas. Para quem não me conhece, eu sou a Jaciane, seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje vamos falar da mostarda, especialmente a mostarda lisa da Flórida. Uma variedade muito conhecida como mostarda de folhas. Vamos falar também do seu plantio, ou seja, como nós podemos estar plantando essa mostarda, os cuidados que devemos ter, qual tipo de adubação nós podemos estar utilizando, qual o tempo de colheita e muitas outras informações. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair abastecido com muitas informações a respeito da mostarda e de várias outras curiosidades dessa hortaliça folhosa. Mas antes de falarmos sobre o plantio da mostarda, é bom que saibamos que existem inúmeras variedades de mostarda destinadas para fins diferentes. Existem, por exemplo, os cultivares em que nós utilizamos para produção de folhas, é o que chamamos de mostarda de folha. Dentre essas variedades, destacamos principalmente a mostarda lisa da Flórida, que é essa mostarda que você está vendo no vídeo, mas também tem a mostarda lisa de Irajá. Essas são variedades destinadas principalmente para a utilização das folhas. Essas folhas são consumidas principalmente em saladas e em outros pratos. Mas existem também cultivares de mostarda, cuja produção são os grãos. Esses grãos são importantes principalmente para a fabricação de molhos e temperos. E para fazermos o plantio da mostarda, podemos estar fazendo esse plantio por mudas. Essas mudas são semeadas em uma bandeja ou em qualquer outro recipiente. Eu costumo usar copinhos descartáveis. Mas também podemos estar plantando a mostarda em um local definitivo. E assim que plantarmos a mostarda, devemos estar cobrindo com um pouquinho de terra e a germinação pode ocorrer de 4 a 6 dias. As minhas mostardas nasceram no terceiro dia. Elas devem ser regadas diariamente, de preferência pela manhã e no finalzinho da tarde. Deve estar em um local bem iluminado, com muita claridade. De preferência também que receba luz solar direta, pelo menos 3 horas de luz solar direta. É muito importante para que suas mostardas se desenvolvam bem. E quando suas mostardas tiverem de 3 a 4 folhas, você pode estar fazendo um desbaste. Isto é, você vai retirar as plantas em excesso. Deixando apenas uma muda, uma planta por recipiente. E quando elas tiverem de 25 dias a 30 dias após a germinação, você também já pode estar fazendo um transplante. Isto é, você pode estar plantando as suas mudas no local definitivo. Seja no vaso ou em qualquer outro local. Uma outra coisa boa é que nós podemos estar plantando a mostarda em basicamente todo ano. Todas as estações e meses do ano, podemos estar plantando a mostarda. É bom lembrar que a mostarda possui um talo único. E ela também possui folhas de um verde bem vibrante. É bom lembrarmos também que essas folhas, elas são levemente picantes. Isto é, ela tem uma certa ardência. Apesar de que é uma ardência bem leve. E como vocês estão vendo também, pessoal, estamos fazendo o plantio de uma mostarda com um desenvolvimento um pouco mais já acelerado. Na verdade é uma muda já bem desenvolvida. Estamos fazendo o plantio para falar também de como você pode estar cuidando melhor. Eu costumo adubar as folhosas, como a mostarda, com esterco de galinha. Esse esterco de galinha é muito rico em nitrogênio. O nitrogênio, ele é muito bom principalmente para desenvolver as folhas. Então, ao plantarmos, eu já utilizo o esterco de galinha. Que é muito bom para o desenvolvimento de folhosas de um modo geral. E também das mostardas. E após o plantio, nós também cobrimos esse solo, isto é, essa terra, com uma cobertura. Essa cobertura foi feita com cascas de leguminosa. Mas pode ser uma cobertura feita com palhas, ou capim, ou qualquer outro utensílio. Desde que sirva aí para proteger o solo. Essa cobertura, além de futuramente enriquecer esse solo com matéria orgânica. Ajuda também a reter a umidade dessa terra. Então, evita principalmente a evaporação das regas. E além do mais, ainda enriquece essa terra com matéria orgânica. E no que diz respeito à colheita. A colheita da mostarda se dá por volta de 40 a 45 dias após a semeadura das sementes. Essas mudas mostradas no vídeo, elas foram plantadas com um crescimento bem maior. Na verdade, já são plantas que já podem ser colhidas. E como falamos do tempo da colheita da mostarda, é um tempo bastante curto. Isso já nos faz deduzir que a mostarda é uma planta bastante precoce. Isto é, o seu tempo de colheita é muito rápido. E essa variedade de mostarda, isto é, a mostarda lisa da Flórida, pode atingir por volta de 25 a 30 centímetros de altura. Então, é uma planta que pode atingir uma altura em média de até 30 centímetros de altura. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a mostarda. Eu espero também que esse vídeo seja útil para você. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.